5 minutos, câmeras de segurança flagraram uma onça invadindo uma propriedade e atacando uma galinha, acho que é isso, galinheiro. O Vitor Garceis vai contar essa história pra gente. Você não encontrou com a onça não, né Vitor? Nunca trombou com a onça não, né? Eu, graças a Deus, nunca vi, só no zoológico e é porque o bicho é bonito, mas tem que ficar longe. Perigoso, hein Vitor? Boa tarde. Olha Fabiana, eu nunca encontrei com a onça, espero não encontrar também, porque como você disse, ela é bonita, mas só que dá pra ver só de longe mesmo, né? Porque além de bonita, ela é muito perigosa e brava também. Nesta ocorrência aí, neste caso curioso, né? Nessa história curiosa que foi registrada na cidade de Álvares, Florencia, cidade que fica ali perto de Votuporanga, uma onça, ela foi flagrada por câmeras de segurança que foram instaladas na propriedade rural pelos donos do local, depois que cerca de 10 aves sumiram do galinheiro. E as câmeras instaladas, então, mostram a ação dessa onça, que mostram ela invadindo a propriedade rural, ela vai em direção ao galinheiro e o vídeo mostra ainda ela saindo com uma galinha na boca. Então, as câmeras de segurança que foram instaladas para flagrar quem estava sumindo com esses animais ali do sítio desse casal, na verdade, serviram, então, para mostrar que não existe nenhum ladrão, nenhum criminoso. Existe, na verdade, então, uma onça ali nas redondezas que, infelizmente, né, está causando esse prejuízo lá para os donos desse sítio, que perderam, então, cerca de 10 galinhas. Mas eles entendem, né, que é da natureza, eles moram ali em uma propriedade rural que, com certeza, já apareceram outros animais lá também. Então, eles entendem aí esse instinto de caça da onça, né? Então, essas imagens aí foram divulgadas, inclusive, pelos donos dessa propriedade rural. Mais uma história curiosa registrada aqui no interior paulista, né, Fabiano? Muito curiosa e a onça é braba, vai gerar satisfação lá com a onça agora, meu amigo. Vai lá, fala, olha aí, você está pegando minhas galinhas? Eu quero ver! Eu, hein, meu Deus! Valeu, Vitor, obrigado pelas informações, bom trabalho para você.